E aí galera, bem-vindos ao primeiro Boletim Informativo da Operação Iaguaru. Dia 17 aconteceu a cerimônia de abertura, confere aí. Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o Vice-Governador do Paraná, Darcy Piana, e o Coordenador-Geral do Projeto Rondon, o Vice-Almirante Barros Coutinho. Nós, o Governo do Paraná, ficamos muito alegres, muito contentes, muito felizes de poder participar desse processo, levando cidadania a esses municípios, dando oportunidade a essas pessoas a conhecerem, e inclusive aos próprios nossos estudantes, que vão participar desse processo. E olha só, os sandonistas chegaram com tudo. Teve até grito de guerra. E paraí, e abatul! E paraí, e paraí, e paraí, e paraí, e paraí. E paraí, e paraí, e paraí. E paraí, e paraí, e paraí. E paraí, e paraí, e paraí, e paraí, e paraí. E paraí, e paraí! Uá, á, úah! Á, baró, alô! O projeto Rondon vai acontecer até o dia 30 de janeiro, em 12 municípios do oeste do estado do Paraná. Além disso, ele conta com universidades voluntárias de todo o estado. Se inscreva no nosso canal no YouTube e siga todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Tchau!